O distrito de Aprazível, em Sobral. Uma colisão frontal aconteceu entre um carro de passeio e um caminhão. A frente do carro ficou completamente destruída. No momento do acidente, chovia no local e o motorista do veículo menor ficou preso às ferragens. O corpo de bombeiros e ambulâncias foram acionados para prestar os primeiros socorros. E os bombeiros, inclusive, usaram aquele desencarcerador, sabe, para retirar o homem do carro. Depois de retirado, ele foi levado para Santa Casa, lá de Sobral. Vocês acompanham os detalhes aí de como ficou o carro. E nesse momento você olha e fala assim, foi um milagre alguém sobreviver após esse acidente, né? É a mesma sensação que eu tenho, porque, sinceramente, só Deus, só Deus. Agora, 12 horas e 35 minutinhos a vocês. Muito obrigada pela companhia, pela parceria. Todos os dias por aqui, de segunda a sexta.